Tudo bom, pessoal? Vamos falar do produto misto aplicado no cálculo do volume do tetaedro e calcular também usando o geogêneo. O produto misto pode ser definido pelo produto de três vetores. Primeiro faz o vetorial e depois escalar. Mas ele representa o volume de um paralelepípedo, do produto misto. Então você tem aqui o produto misto, ilustrando aqui um paralelepípedo formado pelos vetores AB, AC e AD. Então aqui eu vou indicar o AB. Então essa região toda aqui pontilhada é o volume do paralelepípedo. Basta fazer o produto misto desses vetores AB, AC e AD, que formam entre si um paralelepípedo. Para encontrar, vamos interpretar que no paralelepípedo é possível visualizar dois prismas. Olha aqui, prisma destacando aqui. Essa região aqui é a região que indica um prisma triangular, não é? Pronto. Isso aqui é a metade do volume do paralelepípedo. Então vamos partir agora de outro conceito. Na geometria especial, o prisma pode ser repetido em três pirâmides de mesmo volume, sendo uma delas o tetraedo. Logo, o volume do tetraedo é um terço do terço do volume do prisma. Ou seja, podemos escrever exatamente um terço de um meio é um sexto. Então o volume do paralelepípedo multiplicado por um sexto me dá o volume do tetraedo, que está aqui indicado. Fechamos aqui ele, pontilhando para vocês visualizarem o tetraedo. O problema que nós temos diz respeito a esses três vértices e queremos calcular na letra A o volume e na letra B a altura relativa ao vértice D. primeiro vamos ter que tem quatro vértices, mas nós queremos apenas três vetores. É claro que vamos achar esses três vetores fazendo a subtração, né? É um vetor definido por dois pontos. Então vai ser 5, 0, 1, menos 1, 2, menos 1. Então vai ser 5, menos 1, 4, 4, 0, menos 2, menos 2, menos 2, 1, menos, menos 1, 2. O outro vetor vai ser o AC. É C menos A. O C é 2, menos 1, menos A que é 1, 2, menos 1. Vai ser 2, menos 1, 1, menos, menos 2, menos 3, e fechando 1, menos 1, dá 3 também, né? Porque 1, menos, menos, deu mais. Então aqui a gente fecha... Ah, perdão. Dá 2. É 1, menos, menos 1. Agora, AD, D, menos A. Então D é 6, 1, menos 3. O A, só repetir. Vai ser 6, menos 1, 5. 1, menos 2, menos 1. E fechando, menos 3, mais 1, né? Menos 2. Pronto. A gente pode achar o volume do paralelepípedo montando esse determinante aqui. 1, menos 3, 2, 5, menos 1 e menos 2. Isso aqui vai me dar o volume do paralelepípedo. Vamos passar pra outra linha e fazer esse cálculo. Então o volume do paralelepípedo vai ser 4, menos 2. 2, 2, 1, menos 3, 2, 5, menos 1, menos 2. Repete as duas primeiras colunas para encontrar. Você pode usar o Laplace também. Estou usando a regra de Sartos aqui. Então, 4 vezes menos 3, vezes menos 2, é menos... Vai dar 24. Menos vezes menos dá mais. Menos 2, vezes 2, vezes 4, dá menos 20. Menos 20. 2, vezes menos 1, menos 2. Agora, no sentido contrário, vai ser o sinal de menos. Já está aqui o sinal de menos. Então, deu menos 15, vezes 2, menos 30. Aqui, nessa segunda diagonal, menos 8. E fechando aqui, menos vezes menos, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, aqui deu 24, menos 22, 2, menos... Dentro do parênteses, menos 38, mais 4, menos 34, né? Então, vai ser 2, mais 34, 36. Essa unidade de volume. O volume do tetraído, que é a questão A, vai ser 1 sexto desse volume. 1 sexto vezes 36, 6 unidade de volume. E já já a gente faz isso no GeoGebra, mas a letra B é a altura do tetraído relativa ao vértice D. Então, a gente vai agilizar da seguinte forma. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser o produto vetorial de AB por AC, já que a altura é relativa ao vértice D. Então, nós temos que a altura vai ser o volume sobre o produto vetorial, né? O módulo do produto vetorial AB por AC. Esse produto vetorial, nós fizemos agora aqui, deu o vetor 2, menos 6 e menos 10. Ainda falta achar o valor absoluto, né? O módulo. Então, a gente coloca ele no módulo, aqui no denominador. O numerador é o volume que nós achamos agora, 36. Deu 36 sobre raiz de 140, racionalizando, melhor dizendo, simplificando. Deu 18 por raiz de 35. Nós vamos poder dar aproximadamente um valor que a gente pode encontrar também no GeoGebra. Nossas referências. Vamos fazer no GeoGebra a questão letra A e letra B dentro das possibilidades. Então, nós vamos aqui no GeoGebra. Ele está na função janela de duas dimensões, ou R2. Coloquem R3. Aqui está os eixos, está vendo? Vamos colocar os pontos que nós vimos lá na questão. O ponto A é 1, 2, menos 1. E, 5, faltou parênteses, 5, 0 e 1. Observe que o GeoGebra está já marcando esses pontos. O ponto C, 2, menos 1 e 1. Faltou parênteses. Mais um ponto. Agora, ponto B. 6, 1 e 3. 6, 1 e, melhor dizendo, 3. Negativo. Aqui os pontos. Esses pontos vão me dar três vetores. Quais são eles? A, C, vai ser C menos A. 1, menos 3 e 2. A, B, B menos A. Aqui, marcando de preto, né? Vetor 4, 2, menos 2. E fechando, A, D. É D menos A. Último vetor. Eles aqui não estão como vetores, né? Estão como pontos. Então, vamos escrever eles como vetores? Vou chamar todos de U. O 1, letra minúscula, né? O 1 vai ser esse primeiro, que é o AC. Pode inverter, não há problema. Vamos botar o AB, então. 4. Atenção. 4, menos 2 e 2. O AB foi o primeiro aqui indicado. O 2 vai ser o AC. Pode olhar em cima. É 1, menos 3 e 2. E o vetor U3. Todos eles vão formar o nosso tetraedro, né? Forma primeiro o paralelopípedo. É o vetor AD. 5, menos 1 e menos 2. Aqui os três vetores que vão formar o paralelopípedo, tá bom? E também vão formar o nosso tetraedro. Vou desmarcar os pontos, né? A gente tem uma visão só dos vetores. Esses vetores aqui a gente já sabe. Vamos desmarcar também os eixos. Botão direito. Vamos colocar direito pra gente ter uma referência, né? Pode ser assim também. Olha aí os vetores. Vamos achar... Vamos achar logo o volume do paralelopípedo. Vai ser o produto vetorial, né? Primeiro, né? Produto vetorial. Podemos fazer o U1 com o U2. Achei esse vetor aqui. E o produto misto é o produto escalado desse vetor. Não tem opção produto misto diretamente. É um produto escalar de U pelo vetor U3. U3. Já que não tem, deu 36. É o volume do paralelopípedo. Vou apagar esse aqui. Pra você ver que aqui ainda é... Então, para encontrar do tetraído, é só multiplicar, né? Vou chamar T. 1 sobre 6 vezes o A. Pronto. Esse aqui é o volume do tetraído. Interessante que a gente não consegue ver tão bem esse tetraído aqui. Mas pode aqui fazer um jeito usando segmentos só. Vamos ligar aqui esses segmentos aqui, ó. Tirar aqui os eixos mais uma vez. Vamos dar um zoom. aqui o vetor. Vou mover aqui a janela um pouquinho mais pra cá. Girar. Dá um zoom. Eu vou ligar aqui esses segmentos pra gente ver melhor. A, B, A, C e A, C e A, D. Pronto. Agora nós podemos ver o tetraído aqui. Que nós achamos o volume, né? Olha o tetraído aqui. Com suas faces, suas quatro faces. Esse aqui é o nosso tetraído. Ele quer saber a altura desse tetraído em relação ao segmento A, D, né? Seria mais ou menos esse, né? Então a gente viu lá que é só pegar o volume e dividir pelo produto vetorial de A, B e A, C. A, B e A, C me geraram dois vetores, né? O vetor A, B e A, C me geraram o vetor 1 e o 2. E o produto vetorial dele já tá aqui. Então é só pegar o volume, dividir o volume e já tá aqui também, né? 6. É só pegar esse volume que tá aqui com a letra T. T dividido pelo produto vetorial aqui. que foi esse vetor aqui. Mas antes, eu quero o módulo desse vetor aqui, o módulo, vamos fazer o módulo logo. ABS me dá o módulo, o valor absoluto. O vetor U deu 11,83. Então, vamos agora dividir o volume 6 por ele. O 6 aqui é o T. T dividido por B T dividido por B, que é a altura relativa. Vamos recapitular aqui. T dividido por o valor do produto vetorial. O produto vetorial aqui foi exatamente o U. O valor absoluto está em B. Esse valor não está exatamente como eu previa. Se eu colocar aqui o volume total, já que a gente trabalhou com esse valor, vamos conferir aqui. 18 sobre a raiz de 35. Vamos usar a calculadora online. Vamos fazer 18 dividido raiz de 35. 304. Então, não confere. Vamos ver. É o volume dividido. O volume aqui. Nós achamos 6, que é o T, dividido pelo módulo de AB e AC. AB e AC foi exatamente 11,83. Então, 6 dividido por 11,83. É natural que dê esse valor aqui. Então, vamos rever. já que essa última parte, deu o vetor 2. Ah, sim. Nós temos que calcular com o volume total, que é 36. E eu usei o volume, eu usei o volume apenas do tetraedro. Então, vamos lá. corrigindo. Não é 6 dividido por... Seria o volume total. O volume total é a letra A aqui. Então, conferindo. 304, como nós fizemos aqui na calculadora científica. Então, no caso da altura, utiliza-se o volume total do paralelo epípedo. Que, no caso, é 36. Pessoal, nossas referências. Até a próxima. Até a próxima.